E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Esse aqui é um Voyage G7, né? Instalamos o volante multifuncional nele, rádio original, tem computador de bordo, o volante que tinha era esse. Eu acho que era só o que faltava, né galera? Pra esse carro, o carro já é completão, né? Já tem tudo, ó. Iluminação bonitinho, bozina. Então vou desligar aqui, que eu sempre gosto de mostrar que agora o carro tava ligado, que o meu irmão tava fazendo pro Instagram. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que é importante, né? Leitura do airbag, ó, fazendo a leitura bonitinho, perfeito, né? Todas as funções do computador de bordo, ó. Aqui você consegue trocar também, né? Então tô aqui, controlau, ó. Aqui. Volume mais, menos, mute, né? Atende o telefone. Aqui comando de voz. Quando o Bluetooth tá conectado, claro, né? Como não tá conectado nada, você aperta, né? Só entra aqui, ó, mas não tem nenhum telefone conectado, ó. E o comando de voz, quando o Bluetooth tá conectado, você consegue ter o comando de voz. Quando não tá conectado, fica como mute, ó, lá, ó. Tudo funcionando perfeito, galera? Iluminação, né? A bolsa do airbag é a mesma, pode ver que o volante é o mesmo, né? A única diferença desse pra esse, que esse aqui tem comando e esse aqui não tem, né? Esse é todo emborrachado, ó. Esse aqui já tem a moldura com os botões. Então fica tudo no sisteminha original, tudo perfeitinho, funcionando tudo legal, ó. Você consegue ter as funções do computador de bordo, a iluminação do painel também, ó. Você consegue controlar, ó, dos botões do volante. Ficando mais fraco, médio, alto, baixo. Três estágios, né? Baixo, médio, alto. Fica tudo, vou deixar mais baixo só pra não dar tanto contraste aqui no vídeo. Aqui todos os consumos do carro, velocimento digital. Tudo pelo volante, fica bem legal. E tudo no sistema original, né? Não afeta nada do carro, mesmo que o carro tenha garantia, se o carro é zero, né? Não mexe na fiação do carro, então isso mantém a originalidade dele e a garantia. Fica bem bacana mesmo. E é um carro bem completo, que só não veio com o volante multifuncional. Então é o que faltava, né, galera? A gente coloca nos carros que não veio nada, né? Que é aqueles básicos, que... Pô, dificuldade, os caras tiram tudo do carro. E tem os que veio mais completinho, assim, e veio faltando o volante. Então a gente dá opção pra todos os gostos, né? Você tem um carro aí, você comprou, pô, fiquei chateado, o carro não veio com isso, com aquilo. A gente dá um jeito pra colocar e deixar tudo top. Tá bom, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado, né? Pra mais informações, desculpa a tosse aqui. Aqui embaixo no canal, no vídeo que você tá assistindo, tem uma setinha. Ali você vai abrir descrição, né? Ali chama descrição do vídeo. Ali tá telefone fixo, WhatsApp, nosso Instagram, né? Segue a gente lá no Instagram, tem um link aí, clica aí que você já vai abrir o nosso Instagram. Vai estar todos... O nosso trabalho, vídeo curto, foto, tal. Até mais conteúdo que no YouTube. O YouTube é os vídeos mais longos, né? Então pra quem tá no Instagram, esse vídeo também vai pro Instagram. Vou postar aí no Instagram. Obrigado a todos os nossos seguidores aí do Instagram também. Os inscritos aqui do canal, né? Todos os likes que a gente recebe, comentários maravilhosos sempre. Vocês sempre estão junto com a gente, fortalecendo cada vez mais. E muito obrigado pela confiança de vocês todos aí no Brasil inteiro. Tá bom, galera? Então é isso. Se inscreve aí no canal, clica no sininho que vocês recebem todos os nossos vídeos. Deixa seu like se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema, né? O importante é você estar acompanhando aí que o importante de tudo é o trabalho feito, né? É igual fala. Às vezes a gente erra aí no português, fala algumas babuzeiras. Mas o ideal do vídeo é você ver como o trabalho ficou feito e como o seu carro pode ficar. Isso é o principal pra gente. E tá dando certo. Muita gente vem por causa do YouTube, por causa do Instagram, né? E gosta do nosso trabalho aí. Então isso é muito importante. Eu fico muito feliz e agradeço de coração a todos vocês. Tá bom, galera? Então é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!